Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Essa paz maravilhosa que excede todo entendimento. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Essa mensagem tem o título, Saindo do Vale de Ossos. Hoje, nós encontramos muitas pessoas que se limitaram somente a se lamentarem. Prestou atenção? Se limitaram. Não sabem fazer outra coisa a não ser murmurar. Até mesmo a sua pequena fé já está se esvaindo, já não acredita mais em si mesma, já não acredita em nada. Há ocasiões que somos tentados a desistir de alguém, tentados a desistir de um grupo, a desistir de uma situação, a desistir dos nossos sonhos, a desistir até de nós mesmos. Tem gente pensando até em se matar, tirar a própria vida, como se isso fosse a solução, quando ela própria é a solução de muitas pessoas. Dizem que na corrida da vida é sempre cedo para desistir. Mas o povo de Deus que estava no exílio babilônico já havia desistido. Eles haviam virado as costas para Deus e agora estavam recebendo a consequência da sua desobediência. Deus tinha deixado bem claro, pela boca do profeta Moisés, em determinado nome 28, quais seriam as consequências da desobediência. Uma vida amaldiçoada na cidade, amaldiçoada no campo, amaldiçoada dentro de casa, amaldiçoada em tudo que se fosse fazer. Talvez você esteja experimentando uma situação parecida com essa. Mas em meio a este caos, Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel. Foi uma visão de esperança, uma visão de vida, porque Deus é vida. E é essa visão que Deus quer. Dá a você agora glórias a Deus. Aleluia. Preste atenção nessa mensagem. Ela é para você. É Deus falando ao seu coração. Diga assim, Deus pode me dar a mensagem que eu recebo em nome de Jesus. A visão era que Deus poderia trazer vida novamente ao povo de Israel. Naquela época, Israel era um povo vivendo em exílio, deportação e angústia. O povo vivia num campo de refugiado. Ali conheceram todas as dores do exílio. Naquele lugar respirava a preocupação, a insegurança. Ali reinava a angústia. Naquele lugar, com eles, convivia a desesperança e a morte. E o sentimento que ali predominava era o sentimento de derrota. O sentimento de desânimo. O sentimento de morte mesmo. Não tinha outra saída para onde eles olhavam e enxergavam a morte. Tem uma doença dos ossos chamada de osteoporose. Você já ouviu falar com certeza. Mas há uma outra chamada de não posso ou se. Já ouviu falar dessa? Você já ouviu falar dessa doença, não posso ou se? Essa doença é assim. Levar a pessoa a ficar repetindo, não posso isso. Não posso aquilo. Não aquilo lá não dá para mim. É se der certo. É se Deus abençoar. É se for para mim. Essa doença é terrível. Essa doença acaba com você. A vida daquele povo era doente assim. A vida se passava num buraco. Cada um deles estava por baixo experimentando a cova. O túmulo. Eles não conseguiam olhar para cima e contemplar o Deus maravilhoso a que eles tinham desobedecido. Mas Deus veio ao profeta Ezequiel, que sentia a dor das realidades de seu povo. Deus veio a ele. Veio para demonstrar sua glória. Sua capacidade libertadora. Seu interesse de salvação. Glórias a Deus. Aleluias. Então Tom Ezequiel em espírito o leva a um lugar tétrico. Um vale. Não um vale cheio de flores, um parque, um jardim, mas a um vale mal cheiroso, onde o cheiro era de morte, de desorganização. Não havia vida daquele lugar. Um vale cheio de ossos secos. Ossos partidos, jogados no chão, desorganizados. Deus tira Ezequiel do acampamento dos refugiados e o leva diretamente ao vale de ossos secos, onde havia uma grande quantidade de ossadas. Ossadas humanas mesmo. Um quadro feio de se ver. Um cheiro pavoroso de morte. Ezequiel deve ter se impressionado demais da conta com aquela situação. Afinal, as pessoas são tão assustadas com a questão da morte, que algumas chegam a dizer, se morte for um descanso, eu prefiro viver cansado. É verdade? Mas ali naquele lugar, Deus mostra não só a condição daqueles ossos, mas a necessidade de dar-lhes vida. Isto é significativo, porque ali naquele lugar, o próprio Deus declarou ao profeta no versículo 5, eis que farei entrar o fôlego de vida nesses ossos. E eles viverão, porei tendões, nervos sobre eles, e farei aparecer carne sobre eles, e os cobrirei com pele. Porei um espírito de vida neles, e eles terão vida, e todos saberão que eu sou o Senhor Deus. Obedecendo a Deus, no momento em que Ezequiel se pôs a profetizar, conforme a ordem recebida de Deus, nós podemos ler aí no versículo 7, que houve um barulho, um som de chocalhos, os ossos se juntando, osso com osso. E o versículo 8 diz que, quando o profeta olhou, ele viu que os ossos todos, todos os ossos daquele vale, foram cobertos de tendões de carne e depois de pele. Mas não havia espírito de vida neles, não. Ainda não havia. Mas quando Ezequiel tornou a profetizar, dizendo no versículo 9, Depois disto havia acontecido, tornou Deus ao profeta Ezequiel e falou no versículo 11, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados, e Deus mandou ao profeta que dissesse, assim diz o soberano Senhor, o Senhor dos exércitos, ó meu povo, vou abrir os túmulos, fazê-los sair e trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abri os túmulos e os fizesse aí, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Por eu, meu espírito, em vocês, e vocês viverão, viverão cheios de vida, cheios de esperanças. Eu os colocarei em sua própria terra, então vocês saberão que eu sou o Senhor. O significado da visão era que aquele povo amargurado, sofrido do campo de refugiado, abatindo até a morte, experimentando a vida na cova, como se estivesse no túmulo, igualzinho àqueles ossos secos no vale. O significado era, Deus estava dizendo para Ezequiel, e está nos dizendo hoje, nesta mensagem agora, eu, Senhor, eu posso trazer aos ossos secos vida novamente. É isso, meu amado e minha amada, você que está ouvindo essa mensagem, o Espírito do Senhor pode trazer vida a todas as coisas que já morreram em sua vida, até mesmo sobre ossos secos, sem ligadura, nem carne, Deus pode trazer vida. Os ossos secos são vivificados pelo poder de Deus, aleluia. Por isso, creia, sua vida está se passando num buraco, você está andando para trás, se está numa insegurança muito grande, se está morrendo de preocupação, se está com o coração angustiado, desesperançado, se os seus sentimentos de derrota são os únicos sentimentos que você tem, são sentimentos de derrota, de desânimo, o sentimento de morte. Deus está presente agora para dizer que Jesus veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Glórias a Deus, aleluia. Meus amados, minhas amadas, creia no poder de Deus. Creiam no poder de Deus, porque ainda que se sua situação fosse pior, se fosse como a situação daqueles ossos no vale, Deus é tão poderoso que até os ossos secos são revestidos de vida pelo seu glorioso poder, aleluia. Entretanto, não seria automático aquilo? A esta oração veio sobre Israel, à medida que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Sim, aquela situação daqueles homens no campo de refugiado era devido ao fato de haver-lhe desobedecido a Deus. Por isso, num momento rápido que fosse, que o povo dissesse, Senhor Deus, nós desobedecemos a sua lei, e o mal veio sobre nós, porém estamos arrependidos, tornamos-nos a pedir a tua bênção. Aí Deus, então, manifestaria o seu poder, os tirando daquela situação tão triste. A mesma coisa se passa com cada um de nós. Quando não nos preocupamos em obedecer a Deus, o mal vem sobre nossas vidas. Quando não nos encontramos assim, precisamos nos perguntar, o que é que eu fiz para que isso realmente acontecesse em minha vida? O que é? Porque da parte de Deus, Ele quer que sejamos abençoados, que sejamos cheios de saúde, de alegria em casa, de alegria no trabalho, êxitos dos nossos estudos, em tudo aquilo que fazemos, mas a nossa desobediência e pecado nos faz separação entre Deus e nós. Nos roubam a bênção de Deus. Havendo desobediência, uma nuvem escura baila sobre o nosso coração, e o diabo é atraído por essa nuvem, e debaixo dela, ele encontra um terreno apropriado para nos roubar, destruir e matar. O nosso coração fica iluminado quando obedecemos a Deus, mas quando desobedecemos, ele se escurece. E o diabo age como uma barata, vive no escuro e come daquilo que se encontra nas trevas. Se ele vê partes escuras no seu coração, então vai se aproximar e se aproveitar dessa situação para escravizar você, para levar você a uma vida miserável, desgraçada, não a vida em abundância que Jesus cravou na cruz para você. A única maneira que Satanás tem direito sobre as nossas vidas é quando damos legalidade a ele com a nossa desobediência. Então, para a nossa situação se reverter, primeiro temos que admitir que os ossos secos são nossos, que estamos assim no vale, nessa condição de morte, porque temos desobedecido ao nosso Deus. Certa ocasião, uma pessoa estava aconselhando outra e dizia assim, não planeja arrependência às 11 horas, pois você pode morrer às 10h30. Isso é uma grande verdade. A gente não sabe quando vai partir e quando vai morrer. E corremos o risco de partir sem Jesus, partir em pecado, perder a salvação. Conta-se que César Bogis, filho de Alexandre VI, famoso pela sua ambição e por seus crimes nos últimos instantes de sua vida, ele exclamou dizendo, preparei-me para tudo nesta vida, menos para a morte. E agora vou morrer completamente desprevenido. Hoje você deve tomar coragem e dizer, Senhor meu Deus, tenha havido parte escura do meu coração, porque tenho praticado erros, cometido pecados, desobedecido a Tua vontade, Pai. Mas eu peço o Teu perdão. Quero caminhar na luz contigo, Pai. Quando você fizer isso, eu quero aqui, em nome de Jesus e pelo poder que há no sangue de Jesus, garantir que na autoridade do nome Dele, você terá vitória em todas as áreas de sua vida. Quais são as áreas da sua vida que estão secas, como esse vale de ossos? O seu corpo está doente? Tem alguma enfermidade que você vem sofrendo e não tem cura? Como está a sua mente? Atordoada com muitos problemas? Como está se passando a sua vida financeira? Está presa? Você não cresce, não consegue nada? Há dívidas? E seus relacionamentos, como estão? Você está em relações cortadas com alguém que ama? Amágoas? Sentimentos que foram feridos? Como você está? Está num buraco tentando levar a vida para frente, mas ao mesmo tempo com vontade de desistir? Hoje Deus mandou esta mensagem para te dizer na autoridade e no poder do nome de Jesus. Deus lhe dará vitória, deitando por terra, jogando por terra cada um dos teus inimigos. Glórias a Deus! Agora preste atenção, se você se viu naquele vale de ossos, eu quero, como servo de Deus, profetizar vida em sua vida e em nome de Jesus dizer que a partir de agora você vai passar a ter uma outra vida em nome de Jesus. Receba e ore comigo agora. Amado Deus, eterno Pai, confessamos os nossos erros e pecados e te agradecemos, Pai, pela tua bondade que nos alcança a cada dia, pela tua misericórdia que é infinita e pelo teu imenso amor, Senhor, que é capaz de realizar proezas e nos ressuscitar em todos os momentos. Ressuscita, Pai, os nossos sonhos, nos dá força para lutarmos pela vida, abençoa nossa casa, nossos entes queridos, nossos familiares, abençoa aqueles que são nossos inimigos, deposita em nosso coração um amor tamanho capaz de perdoar a todos, sem ver o erro, mas venda em cada um a tua imagem e semelhança. Que o teu nome santo, maravilhoso, eterno e poderoso seja louvado para todos sempre em nome de Jesus. Amém. Amém.